Pá, pá, eita, pera, pá, pá, quedo, quedo, pá, pá, eita, agora mãe, 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 quedo, você, você agora, eita, quedo, má, mãe, mãe, vai, eita, você, má, mãe, 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 agora você, vai, quedo, quedo, mamãe, Muito bem, parabéns, mamãe, 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 Agora você, vai, quedo, 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 Ai, quedo, 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 quedo Que força! Ô... Oi... Vai! Ô... Vai você! Oi. 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 Ai, você. Oi. Ok. Vai. Me dá. Me dá. Eita. O. Alemãe. O. I. Você. Vai. Você. E. Oi. Oi. Muito bem. Oi. Oi.